Eu não estava preparada pra isso. Pra que, Linda? Pra dar feedback pro Morelo? É, eu não estava preparada. Cascar, descascar tudo? Era oportunidade dela ter feito a listinha negra. Então, não fiz. Vou marcar de novo. Pula essa pauta, vamos pra próxima. Estamos aqui reunidos pra que, Mu? Fala aí. Estamos aqui reunidos. Primeiramente, é pra falar que eles vão acabar comigo. Pode falar, não vai pegar mal? Não vai pegar mal? Não vai pegar um pouquinho mal? Você sabe que eu sou muito sincera, né? Então, por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando que vai pegar mal. Ó, o Murilo já apareceu aqui no canal. Bastidores principalmente, membros daí tem acesso. Ele é meu stylist. Começou essa carreira comigo ano passado. Carreira assim, comigo. A carreira dele já estava. Não, não é ela. Comigo, mas ele já tinha que começar. Isso é o que eu quis dizer. Como a... É, eu vejo aí. Momento de mudança da marca. Ano passado, o Mu acompanhou todo aí o meu processo. Processo, novas peças introduzidas no meu closet. E olha só, eu vim pedir um feedback. Eu falei assim, vai, vocês querem acabar comigo? É agora. É agora. O que a gente achou do ano passado, precisar fazer mais. Você não foi muito, muito feliz, né? Não, né? 100%, você sabe. Não, né? Eu sei, mas a gente nunca é 100%. Brincadeiras à parte. Brincadeiras não, sinceridades à parte. Fazia tempo que eu não tinha um stylist. Quer dizer, acho que eu nunca tive assim, continuadamente, né? Nunca me encaixei. Sempre fui chata com essas coisas. Mas o Mu e eu tivemos uma conexão. E junto com a Cris. Eu repassei a minha função. Mas o que o Mu faz? Ele me vestiu pra vários eventos. Ele me produziu pra muitas festas, eventos. Até mesmo campanhas. Até campanhas, public. Tipo, tem vídeo que eu faço pro GTV. Mu precisa de uma peça assim, ele corre atrás. Além disso, também, malas de viagem, gente. Melhor coisa da vida é sonho de princesa. Ter alguém que faz sua mala com seus lookinhos. E aí eu falava, Mu, quero vestir uma coisa mais floral, mais isso. Ou às vezes o Mu fala, não, não. Vamos mudar pra isso. Eu não uso essa cor, se estampa. Até mesmo quem tiver, né? Porque ano passado eu mudei bastante o meu estilo. Quem tiver, quem tiver. É que eu mudei. Floral, odeio floral. Eu nunca gostei de floral, tô até de florzinha. Olha lá. Não, mas você sabe, eu não sei se vocês lembram o vestido. Depois é nada, pode até pôr. Aquele floral do S Club que você viajou. Ela falou assim, ai, Mu, não. Eu falei, na, põe. Quando eu fui provar em casa, né? Fui fazer a prova. Põe lá, põe. A foto ficou incrível. Seus lindos, olha só que demais que eu vou fazer agora. Quer dizer, eu vou selecionar, mas tem uma empresa que vai instalar. Ali na piscina, pra quem viram meus stories no dia da comemoração de um ano do AP202, a gente colocou esses lambi-lambis, que são tipo pôster de rua. Fala o pôster, papel de parede. Sabe que vocês veem na rua com várias escritas, desenhos, enfim. Bem artístico. E aí, tem uma área ali da parede que não finalizamos, que a gente não ia fazer. A gente mudou de ideia, então a gente vai completar ali a parede. E hoje eles trouxeram, vou escolher aqui agora. E eles já vão instalar. E fica muito legal. Só queria mostrar pra vocês como que vem, ó. Eles vêm tudo soltinho. Aí os meninos passam a cola aqui, encaixam ali e vai fazendo tipo uma montagem. Quem ficou com trauma de subir a escada? Quem tá subindo devagarzinho? Vem me ver. Cheguei com o Nenê, com o velhinho, tudo no escuro. Falei que eu não ia dar presente pra ele. Cheguei com uma sacola com três presentes. Tentando lembrar. Tentando lembrar o quê? Que chique. Não sei, alguma coisa que a gente conversou. Ah, Nenê. Tivemos fazer churrascos de Nenê. Muito bom. Nossa, essa faga aqui. Kit churrasqueiro para um belo Nenê churrasqueiro. Uma tábua. Nossa, essa tá boa no top. Tá boa no top. Nossa, eu vou fazer um churrasco algum dia agora. Vou fazer churrasco amanhã. Tem outra coisa que tem. Isso aqui é pra acender, pra fazer arzinho. Vou usar isso pra apagar o seu fogo. O avental, Nenê. Finalmente. O avental. E uma luva. Não sei se você vai usar essa luva, mas veio junto. Não vou, mas eu adoro. Eu sei, te conheço. Chefe Smoking Hot. Smoking Hot. Nossa, Nenê. Muito legal. Olha que sexy. Pelado. Muito obrigado. E por não é nada. Tudo. Você contou que eu tinha pedido o bolo, aí você arrependeu, mas eu falei, bolo? Não, Nenê, que vai ter mais bolos durante o dia. Esse é só o primeiro. Nossa, a Esther recebeu o champanhe. Vai ficar mais bêbado. Vai ficar mais bêbado. Bom dia. Estou aqui de cara limpa pra começar o dia. Porque vou começar com publis. Alguns trabalhos que eu tenho pra entregar. Janeiro tá começando. Vocês vão perceber, né? No vlog anterior, vocês já viram um pouquinho. Mas as coisas estão voltando ao ritmo, aos poucos. Tem coisa que ainda tá bem tranquila, perto do final do ano, que tava uma loucura. Mas os jobs, trabalhos, reuniões, campanhas estão voltando aos poucos. Janeiro aí, o ritmo. E o primeiro publi agora que eu vou fazer dessa semana, são de vários produtos que estão aqui na bancada. Olha só. Ó, vários produtinhos que eu vou fazer stories. Ou seja, vou postar no meu Insta. E aí, vou dar a dica de cada um deles pra vocês. As informações de cada produto, que eu adoro. Real. E é isso. Vou começar agora. E eu quero saber de vocês. Vocês estão gostando desse estilo, desse formato de vlog aqui no canal? Eu sinto... Vou repetir, né? Porque realmente eu sinto isso no fundo do meu coração. Que eu fico muito próxima com vocês. Eu ligo a câmera. Ah, não. Isso eu vou compartilhar com os lindos. Isso aqui, isso aqui. São coisas que talvez vocês não vejam nos stories. Porque é bem por trás das câmeras, né? Do meu dia a dia. As intimidades. Do meu dia a dia aqui na minha casa. Eu e o Pedro. Eu e a Céu. Eu e meus amigos, minhas amigas. Fora as coisas de trabalho que estão aí no meio da semana também. Que são muitas. E agora a gente tá voltando. Mas eu tô amando. Quero que vocês comentem aqui embaixo, real. O que vocês mais estão gostando. O que vocês querem mais ver aqui no meu dia a dia, no meu vlog. Porque eu fico mais íntima ainda. Parece que eu tô abrindo minha casa, meu coração, minha vida aqui pra vocês. Mas realmente pra vocês sentirem essa vibe. Olha só quem apareceu. Pronta. Tava gravando. Gravei todo o tutorialzinho. Pros stories. Não é a GTV, não tá era louca. Pros stories. Mostrando cada produtinho que eu usei. Como que eu usei. Enfim. Eu uso um aplicativo bem legal. Que chama Hyperlapse. Que ele faz ficar acelerado. Então conforme você grava e você ok, dá ok ali. Tem um campuzinho ali tipo, vezes três, vezes cinco, vezes sete, vezes oito, vezes nove. Conforme o quanto você quer acelerado. Então você consegue selecionar. Isso é muito legal. Eu sempre uso ele pra fazer essas coisinhas rapidinhas nos meus stories e tudo mais. Que fica bem prático. Mano, a Cris, minha mãe, né? Ela veio aqui em casa. Viemos, né? Viemos não. Ela veio pra gente trabalhar. Ó, já até dobrei minha blusa aqui. Que eu tô com muito calor. Eu vou confessar. Não, deixa eu contar. Cristina. Não, deixa eu contar. Cristina veio aqui. Cristina, quando eu falo, eu fico brava. A Linda veio pra cá pra me ajudar com os publis, né? Porque minha mãe é uma empresária. Vocês sabem. E aí, beleza. Já fiz um publi. Vou pro segundo. Depois tem o terceiro. Ai, tô linda de amarelo, né? Tá linda, maravilhosa. Ai! Alma! Foca! A Cris, vê minha casa, ela não consegue não organizar as minhas coisas. Mas Natália, não dava nem pra entrar nesse camarim. Olha, olha, olha o que eu já tirei de lixo daqui, desse quarto. Essas coisas tudo aqui, que vamos levar pro NicePace, ou a gente vai dar pra alguém. Mas ela não consegue. A Cris não se segura. Não. Olha aqui, ela tá organizando. Já foi no meu quarto. É, com lua em Libra. Então, assim, eu sou muito organizada. Ela não consegue. Eu sou digno dela. Detalhe. A Linda veio me ajudar pra fazer, além dos publis, tem uma foto de sorteio do Hello Hello Perfume. Que aí tá tudo em caixa. E a gente vai organizar num cenário, tal. Colocar. Falei, linda, enquanto eu faço o publi da maquiagem, que demorar pelo menos uma meia hora, vai organizando os perfumes aqui, né? No cenário, aqui no sofá. O que que ela fez? Ela entrou no meu quartinho lá de recebidos, que eu vou mostrar pra vocês. E organizou. O que que você fez, linda? Você organizou, você arrumou, você tirou... Caixas, vazias. É que eu tô procrastinando fazer isso. Olha só. Vem ver. Esse aqui é o quarto dos recebidos. Meu Deus! Agora dá pra abrir a porta, Fê. Você viu? Viu. Fernanda e o Pedro ficam todo dia. Natália, quando você vai fazer recebidos? Natália, quando você vai arrumar esse quartinho? E tá aqui, ó. Tenho que fazer mesmo meus recebidos. Mas a Cris tirou tudo isso daqui, ó. Parte dos perfumes. Pro sorteio. Fê, já saiu outro vlog no canal com você. Você já assistiu? Não, ainda não. Saiu ontem, Fê. Ah, já eu assisti. É isso aqui também você vai assistir. O que você tá preparando pro almoço? Estou preparando uma saladinha com ovo de codona, alface, tomate, palmito. E vou fazer um meio couve-flor e um frango na panela. Tipo, nele não vai ser assado, mas vai ser meio gratinado. Nossa! Olha lá o frango, couve-flor. Isso aqui é purê de abóbora? Isso. Ó! Que bonito! Muito bonito! Conta pros lindos que você já tirou aquela pescoceira, aquele apajur da sua cabeça. Ela tá tomando outro remédio. Um remédio até humano mesmo, comprimido. Bom, a patinha dela tá com umas casquinhas. Parece que tá descamando. Agora tá até melhorando um pouquinho. Ele falou que só ela cria como se fosse uma defesa. Ela tá criando uma casca pra pata dela ficar menos sensível aos ambientes em que ela tá frequentando. Eu achei que era uma alergia, mas o médico falou isso, né? O dermatologista. Eu falei, caraca, gente, parece que eu tô cuidando de uma criança humana mesmo, né? 350 reais, Fernanda. Nossa, amor! Céu, você tá muito clara, querida! Bom, como vocês devem estar percebendo, seus lindos, cada dia, cada semana é de um jeito. Não tem uma rotina fixa, tipo, acordo, faço isso e... até o final da noite. Claro que tem as minhas rotinas, os meus hábitos de manhã. Eu e o Pedro, a gente tá acordando mais cedo, a gente tá meditando juntos. Até posso colocar pra vocês o link aqui na descrição de uma meditação guiada. Aquelas métricas que eu falei pra vocês nos vídeos, né? De colocar todo final do dia eu escrevo pelo que eu sou grata naquele dia, algo que eu senti forte, algo que eu tenho que agradecer. Tenho, assim, que eu sinto em agradecer. Mas sobre a vida rotina, assim... Cada dia é um dia, tipo, hoje eu tô trabalhando de casa, tô fazendo os meus publis de casa. Ô, menina, o que foi? Tô fazendo os meus publis de casa, não vou pro MySpace hoje. Hoje, inclusive, eu vou fazer uma coisa... Fazer piercing, gente. Tô vendo aí se eu vou fazer três furos ou piercing na cartilagem, enfim, daqui a pouco vocês vão ver também. Mas cada dia é um dia, esse é o resumo do que eu quero falar. Tem dia que eu vou pro MySpace, tem dia que eu tenho reunião em agência, Tem dia que eu tenho campanha, cada dia, um dia, vocês vão acompanhando durante o vlog. Nossa, eu vejo todo lugar que eu tô, você tá junto, né, linda? Né, linda? Vamos sortear a Céu também? Vai sortear você? Você vai passar quanto tempo na casa de alguém? Dos lindos das lindas. Ai, como eu sou linda. Mas super perfeita. Uma coisa que a Cris ama fazer é organizar coisa de foto pra ficar bem lindinha. Vocês veem minhas fotos no feed? Tem muito dedo da Cris, né, linda? Ela é toda do cenário, dos ângulos. Seus lindos, fizemos a foto. As fotos, mas já a favoritei, já tô editando aqui no Lightroom, que é o aplicativo que eu uso. E essa foto, né, muitos trabalhos, muitos publis e tal, que eu faço, geralmente não são pro dia em que eu faço. Geralmente é uma semana depois, um mês. Às vezes tem os, ai, pro dia seguinte ou três dias depois. Mas é sempre assim, sabe? Então muitas coisas que vocês veem nos stories, feed, já tava pronto faz tempo. É assim que funciona, porque durante, né, a contratação do influenciador, enfim, da pessoa que vai fazer o job da marca, tem todo um trâmite de mandar, mandar pra agência, a agência mostrar pro cliente, o cliente aprovar, aí devolve, aí não, pode alterar isso aqui, me faltou isso aqui, se a gente tiver feito alguma coisa que tava no briefing. Briefing é um texto que eles mandam, né, pra eu seguir um geracionamento, coisas que não podem deixar de ser faladas. Então é assim que funciona, é, cada publi tem a sua data, então sei lá. Esse aqui no caso eu tô fazendo pra divulgar no meu Insta o sorteio que vai rolar na Ciclo, né, que é a marca que licenciou a minha coleção. E aí esse aqui vai mais pro final do mês de janeiro, ou seja, vocês estão vendo exclusivamente essa produção, esses bastidores aqui em casa, que eu tô fazendo esse publi em casa. Eu já tô fazendo na Space, virava bastidores pro membros, que, né, quem é membro do canal, tem um conteúdo exclusivo, que eu compartilho bem o dia a dia do Nice Space. Novidades, spoilers de coisas da reforma, então, que você ainda não é membro, já vai aqui na descrição do canal, que tem o link pra vocês clicarem, se tornarem membros, e terem vários benefícios, coisas exclusivas e tudo mais, vídeos liberados antes, na Me Liga, que eu ligo pra vocês. Eu falei isso no outro vlog, né, mas vale reforçar pra vocês saberem que tem essa comunidade, esse clube de assinaturas. Como eu falei, hoje tem vários publis, mais um, agora, já troquei de roupa novamente, coloquei a cor da marca, que é Estabilo. Tô fazendo a divulgação de uma promoção que está rolando lá no site da Estabilo, como vocês devem estar acompanhando aí nos stories, no feed, tudo bonitinho. Passei até um vídeo bem engraçado, que vai sair no bastidores de como que a gente faz, que é o vídeo das Nas. A Gabs mostrou o truque de como a gente faz pras Nas aparecerem na mesma cena, todas juntas, ao mesmo tempo, é muito bom. E é isso, acabei de terminar de gravar esse publi. Aqui já, já fiz. Tá tudo no escritório aqui, gente, uma zona, uma bagunça aqui de casa. Nenê, por que você está com essa coisa no nariz? Por que você está pelado? Porque eu tô fazendo drenagem, enquanto você tá aí sentada no chão. Conta, Nenê, você está com um algodão. Eu vou fazer um piercing, apesar de você falar que você odeia. Ai, nossa, que pesado. É que eu vou ficar muito horrível. Ai, não vai, porque você é lindo de todo jeito. Só falei que o piercing, ele dá uma outra vibe. Não vai ter tanta cara de nenê. Aqui, eu adoro essa cara de nenê. Eu choro, né, nenê? Tá com anestésico? Tô. Tá sentindo o seu nariz normal? Tô, mas não sei, né? Porque eu tô com um tequinho aqui. Bom, próximos capítulos. Olha só quem chegou aqui em casa. Nani e Harumi, as duas lindas, maravilhosas. Nani, né? Vocês já conhecem há muito tempo, muitos anos. Muitos anos, né? Nani é uma criança ainda. É, é verdade. Real, no meu story, eu sempre compartilho sobre ela, sobre a adrenal detox, várias técnicas que a Nani desenvolve e que, gente, essa é a surreal, o antes e o depois, o quanto elimina a minha retenção de líquido. Tipo, eu desincho muito em... É resultado imediato. Na hora, eu falo, gente, minha coxa era tá! Aí ele era tá! Ó, Nani, eu ia fazer... Olha, cara. Vou fazer mais no rosto pra vocês verem. Seus lindos, eu estou podre de chique. Olha o que eu vou fazer em casa hoje. Quem veio aqui? As lindas, Raquel e Ana. Oi. E as assistentes lindas, fofíssimas. Gente, Furinho de Ouro e Ana Body Art estão aqui para fazer piercing, novos furos. Enfim, o Eric que me indicou elas, né, amor? Todo furado, gente. O Eric todo furadinho, olha a orelha dele. Que linda. Mas o diferencial delas é que elas têm anestesia, então... E elas são acupunturistas, não dói. É, então, elas fazem com cuidado real, sabe? Elas, como são acupunturistas, sabem todos os pontos da orelha. Olha isso, elas vieram até com um mapinha aqui, todo bonitinho, da orelha. Pra entender, né, todos os pontos, onde fazer, o que não fazer. Porque como a Raquel falou, você faz um ponto errado e dá dor de cabeça. Dor de cabeça. Então, eu quero muito fazer o meu segundo furo e o terceiro. Eu já tenho o segundo furo aqui, só que ele tá bem cagado. Então, a gente vai refazer e fazer o novo terceiro furo. E na orelha direita, eu só tenho um furo. Então, vamos ter três furos aqui e três furos na direita. Olha, tem mais esses daqui. Olha que lindo, gente. Pronto. Não, mentira. Ah, não, se você me saiu, eu ia falar, nossa, eu me furo inteira. Esse dentinho, não vai tirar. Ah, tá. E assim, quando eu ia falar, respira, com a boquinha fechada, imagina que vai sentir o cheiro de um perfume, só. Hello, hello, Ciclo. Eu só solto quando for... Pensa no seu perfume da sua coleção. Você vai falar, respira, é isso? Eu vou falar, respira, tá? Pode? Pode, respira, tudo bem? Nossa, gente, é muito tranquilo. É mais um susto mesmo. Tudo bem? Doeu ou não? Não, e tu nunca foi tão suado. Ó, tranquilo, tudo descartável. Tô chorando, aquela... Se eu tivesse mais lóbulo, eu furaria minha orelha até, ó. O que é lóbulo mesmo? O lóbulo onde vai o brinco. É, o lóbulo é essa carninha. Ah, você tem pouco. Tem muito lá também, meu irmão. Ó, a orinha de fada. A orinha da Tinkerbell. Agora vai nesse? Vamos nesse? Tá, a céu tá me lambendo, gente. A céu tá dando aquele apoio, né? Lama a mamãe. Cuida da sua mamãe, que ela tá sendo furada. A mesma maquininha, né? A mesma maquininha. A mesma pequinha. Vem tranquilinho também, tá bom? Fala já e respira. Puxa o ar, solta. Nossa, gente, é muito rápido. Tudo bem? Aham. E aí, Nair, dói? Não, chocada. Não, é tipo um... E a Nair com seu mutilador pink. Ai, tô... Ai. Tá tudo rosa, gente. Ó, roupão rosa, luva rosa, caixinha de cotonetes rosa. Perfeitas. Ah, não quero ver. Esquiga. Esse você sente um pouquinho? Sente mais. Mais, porque ele já tá... É tão pitiquinho e já tá perto da cartilagem, né? Ah. Aqui já vai perdendo. Nossa, que orelha pitica, gente. E pra colocar o brinquinho, né? Nossa, gente. Essa orelha é muito delicada, amor. Mano do céu, seus lindos. Já furou. Vocês viram como foi rápido? Eu tô chocada. Eu fiquei mais com medo, né? Assim, medo da dor, medo de assustar, do que realmente... Olha isso. Que fofos. E elas estão trocando já as joias dos meus piercings. Ó, orelha esquerda. Já vou mostrar pra vocês o resultado, mas ficou muito fofo. Orelha direita. Ó, orelha direita. Muito fofinho. Seus lindos, enquanto estou aqui com as meninas trocando minhas joias, comenta aqui embaixo. Você já tem piercing? Se sim, onde? E se você ainda não tem, aonde você quer fazer piercing, furos? Enfim, quantos furos vocês têm? Quantos furos vocês querem ter? Por exemplo, eu tenho esses furinhos. Agora eu tenho três furos e dois piercings na orelha esquerda. E três furinhos na orelha direita. E furo no nariz, que já tem anos. Parece que eu nasci com esse piercing, gente. De tão meu que ele já é real. Olha isso, seus lindos. Já trocou a joia. Os meninos trocaram as duas da ponta pra ficar douradinho. Argolinhas iguais. E agora elas vão furar o quê? O dye. Dye. Que é essa região interna aqui da orelha. Elas falaram que dói menos que os furos. E ele trata enxaqueca. E ele trata enxaqueca. Olha, tô aqui deitada no sofá, até. Ai, meu Deus. Então lembra da respiração com a boquinha fechada? Sim, aí são dois furos. Sim. Ou você vai fazer assim, transpassar? Isso. Ai, pera, eu não quero olhar não. Tá. Seus lindos! As minhas finalizaram, as minhas orelhas. Olha só que gracinha. O segundo, o terceiro furo e esse Dye. Olha que bonitinho. Aí colocamos essa joia. Essas aqui a gente trocou, que são os dois que eu já tinha. E aqui na orelha direita, os novos dois furinhos. Segundo e terceiro furo. Olha que fofo. Eu vou filmar. A Nair já tá doendo por ela. Já foi, tudo bem? Mentira. Juro. Já foi. Lindo, furou, lindo. Não doeu, você nem gritou. Zero. Olha aqui, lindo. Nossa, que bizarro. Tá chegando? Olha aqui. Agora esse negócio no nariz. Viu, Ney? Tá parecendo o que, Fê? Uma maquinha? Você quer que eu fale a verdade? Um tourinho. A Tereza acabou de falar isso, que aí tá fazendo um bode. Tchau. Tchau. Olha o brinquinho, tá muito gato. Pelo menos é de escada. É, feio não fica. Porque você, pra ficar feio, sei lá o que tem que fazer, viu? Oi, bebidas. Oi, bebidas. Aqui, em todos os andares, todos os setores, espaços, tem comida livre. Já postei nos meus stories as nossas visitas. Você pode vir aqui em qualquer momento. Abrir as gavetas, olha isso. Vários tipos de comidinhas. Snacks, olha isso. Você vai por ir nas gavetas. Tem máquina aqui, ó. De água, água gelada, água gelada sem gás, com gás. Olha lá. É super legal. Também tem várias geladeiras. Mas, ó, onde ficam bebidas, lanchinhos, suqueios, no geral. É muito legal. Isso aqui é só um dos espaços, porque é gigante. Toda a área do YouTube tem vários espaços decorados, salas pra reunião. Muito, muito legal. E todos os lugares tem esse espacinho aqui de comer livremente. Bom, saímos da reunião do YouTube. Foi muito legal, muitas coisas. Nossa, adorei a Lola, inclusive. Lola, beijo. Ela é minha nova gerente, antes era o João. Beijo, João, também. E agora a gente vai fazer o quê? Comer japa, porque a equipe na Cardoso adora um japa, menos a Mari. Ela tá aprendendo a gostar. Eu que lute, tá bom? Gente, eu que lute pra ser funcionária da Nacarodosa. A Gabi já aprendeu a gostar. Eu nunca vou ser funcionária do mês, porque eu não como japa. Não, mas agora você já tem maqui. Tem maquinho. Sem alga. Vai, vamos lá. Pra fazer parte da equipe na Cardoso, você tem que comer japonês, tá? Porque a gente sempre quer almoçar japonês juntos. Gabi já aprendeu. Ela é a que lutou. Eu lutei, mas agora eu fiquei feliz por ter lutado. Obrigada. Natália alisada, gente, tá se acostumando a gravar vlogs. É semanal. Porque ao mesmo tempo que eu tô gravando, tô vivendo, tô vivendo, tô gravando. Por exemplo, viemos almoçar. Olha lá, almocinho de equipe. Gabi, Cris, Mari. E eu esqueci de gravar. A gente já comeu tudo agora. A Jai está aqui satisfeita. Olha quem está aqui hoje. Bom dia, Lu. Bom dia, tudo bem? A adestradora aqui da CEL. Professor de boas educações aqui. Né, CEL? Olha quem veio almoçar em casinha. E olha o que ele tá fazendo, gente. Conchilando pós-almoço. Conchilando pós-almoço. A CEL tava dormindo até agora, depois da aula com o Luiz. Ela ficou bem cansadinha. Olha eles no sofá, que bonitinhos. Gente, a gente tá aqui na preguiça, eu e o Eric. A gente gravou um vídeo que vocês já vão ter visto, provavelmente. Respondendo perguntas. Mostrando a nossa tatuagem. Compartilhando o dia do estúdio que a gente foi fazer a tatuagem. A gente acabou de gravar esse vídeo. Juntar com o vlog do estúdio. E respondendo perguntas aqui em casa. E hoje nós temos festinha aqui em casa. Lá na área da piscina da churrasqueira. De comemoração do aniversário do Neno. A gente comemorou no dia já. O aniversário dele o dia inteiro juntos. Depois com a família. Aí quarta-feira eu fui pra balada com os amigos. Eu fui pro bar balada com as meninas. Nossa, eu ainda tô me recuperando dessa noite. Porque eu dormi muito tarde, dormi muito pouco. E hoje vamos comemorar aqui apenas com amigos geral. Porque quarta-feira ele comemorou com amigos homens. Mas muitos meninos não foram. Muitas amigas não foram. Porque era noite só dos meninos. Então hoje a gente vai juntar toda a galera aqui em casa. Vai ser a rave do pelu. Então vai ter CDJ, na DJ. Vai ter bar que vai vir aqui montar drink. Salgadinhos, vibe festa de criança. Vai ser tudo hoje à noite. A galera vai vir a partir das seis horas da noite. E eu tô assim ó, meu Deus. Eu tenho que aguentar meu corpo, minha mente, tudo. Porque eu já tô cansada só de pensar. Porque sair duas vezes na semana eu já tô assim ó, meu Deus. Mas vai ser divertido. Eu tô ansiosa por receber vários amigos e amigas aqui em casa. A gente adora fazer festa. Vamos ser chófens. Chófens. E é isso. São duas da tarde. Acabamos de almoçar. E é isso, gente. Estamos chegando no fim desse vlog. Vocês estão gostando de vlog, gente? Tô tentando compartilhar ao máximo. Vão me policiar pra compartilhar mais. Não esquecer. E também compartilhar o que vocês mais gostam de ver. Pra vocês ficarem juntinhos aí do meu dia a dia. Hoje já é sexta-feira. Então estamos chegando no final da viagem. Da semana. Seus lindos, olha só. Tudo ficando pronto aqui. Help Bar já montou o bar aqui pra receber os convidados. Drinkes. Nenê e eu já montamos aqui ó. Mostra esse nenê. Olha que nenê. Vinte e nove anos. A gente, ó. Colocou a mesa aqui. Ela era aqui. Colocamos ali. Já tem mesa de som. CDJ dos DJs. Cadeiras foram pra cá. Cadeiras foram pra lá. E a gente tá torcendo pra que não chova. Fazendo uma dancinha aqui. A minha dancinha. Vou tentar fazer no vidro, ó. Sai chuva. Vem sol. Sai chuva. Vem sol. Estou de tênis pra ficar confortável. Porque eu quero dançar muito. Shortinhos. Coloquei um cropped. Vocês são cansados de ver esse cropped, né gente? Mas eu adoro essa blusa. Ela é confortável. Ela é... Tchau. Vibrante. Fresquinha. E é isso. Vamos esperar os convidados chegarem. A gente vai ter o que, nenê, pra comer? Conta aí. A gente vai ter salgadinhos. Salgadinhos. Coxinha. Croquete de carne. Hot dog. Mini hot dog. O que mais? Vai ter bolinho de queijo. Bolinho de queijo. Churros. Um monte de coisa. Um monte de coisa gostosa. A gente tá esperando aqui os convidados. A galera chegar. E é isso. Estão animada. Bora que bora. Vou compartilhar um pouquinho com vocês. Pra gente encerrar o vlog da semana. Os migos chegando todos. Esse aqui veio de outro planeta. De que planeta vocês veio? Que louco, né? Olha esse look. Não podia ir de qualquer jeito. Ai, nosso amigo perfeito. Maravilhoso. Quem já tá aqui comendo e bebendo? Juliana, Paulina. Que louco. Eu já estou aqui bebendo. Mousse comiú. E esperando os convidados chegarem. A gente vai ter umas três horas. Também os amigos já chegam aqui hoje. Às oito. São quase oito e meia. A gente tá começando a chegar agora. Eu já tô aqui bebendo. Tem os salgadinhos. Você tá comendo o que esse salgadinho? Temos coxinha apenas. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. A gente tá chegando a palmito. A gente tá chegando a palmito. A gente tá chegando a palmito. A gente tá amendo. Eu só fui na coxinha por enquanto. Deixar. E ter comendo a festinha da criança hoje. O Will e a Carol deram um presente. Uma caixa muito fofa. Olha isso. Olha quem chegou. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Olá. Olá, Gabriela, gente. Você olha a Gabi com essa carinha iluminada. Gabi é um bebedouro. É o meu bebedourinho. Gabi, é um bebedouro. Sai água. Eu tomo um bebedouro. É verdade. Mas sabe eu usar o bebedouro, beber água, com sede? Essa é a Gabi. Ela bebe tudo com muita sede. Matela, matela, matela. Eu sou a caluzia na palma da mão. É um bojo no tigrão. Eu sou o meu bebedouro. Eu sempre te salvando. Merece, ganha o seu bolo. Tá pesado. Gente, muito obrigado pela tendência de vocês. Eu sou muito feliz. Eu sou muito pesado de ter a amizade, o amor, o carinho de todos vocês. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia, seus lindos. Tava esperando ficar com a cara da coragem aqui pra aparecer pra vocês. Porque, meu Deus, sem vergonha na cara. Sem nenhuma. Real. A gente... Nem sei por onde começar. A festa foi maravilhosa. A festa foi incrível. Todo mundo elogiando. Todo mundo curtindo. Bebendo, bebendo, comendo, dançando, doidão. Foi uma baita comemoração aqui com os migos em casa. Mas... Estamos bem acabados agora. Aconteceu uma coisa durante a festa. Agora tava um pouco menos... Forte. Eu, gente. Simplesmente, ó. Tá inchado. Eu bati a minha cara na porta de vidro que nem a céu. Quem assistiu o vlog da semana passada viu que a céu bateu a cara duas vezes. Eu só gravei uma, sem querer. Sem querer, tadinha. Mano, ela bateu a cara com tudo. Eu senti a própria céu. Eu tava subindo a escada, levando uma jarra de água junto com a Ju, minha amiga. E tinham fechado a porta de vidro. Eu sei lá por quê. Porque toda hora a porta de vidro tá aberta. Fecharam. Eu não vi. Eu fui direto. Tum! Mano, eu fui tão forte a pancada. Tão forte a pancada. Nossa. Na hora eu senti tanta dor no nariz. Falei, mano. Só faltava ter feito qualquer fraturinha, né? Aí todo mundo, mano. Tipo, rachando o bico. Achando que era zoeiro. Falei, não, mano. Olha aqui. Ficou roxo na hora. Passamos gelo. Sério, gente. Tá doendo. Tô fazendo assim, ó. Só de fazer assim, hein? Só de fazer assim. Nossa, dói. Mas acho que vai passar, né? Depois passa alguma pomada, alguma coisa. Não sei se vocês aí já fizeram alguma coisa assim. Mas foi engraçado. Foi bem vídeo cacetada. Real. Então é isso, seus lindos. Foi ótimo encerrar essa semana desse jeito com vocês. Compartilhando esses momentos. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog. Beijo, seus lindos. E até o próximo vlog. Já se inscreve aqui no canal. E... Comenta aí o que você mais gostou de acompanhar nesse vlog. Beijo!